E aí, vai beijar hoje mesmo ou não? Fala pra galera. É bom, bota, bota. É bom, bota. A primeira que passar na rua. Aí, vai que é feia. Não, trato é trato. A primeira que passar na rua. É, não. A primeira que passar na rua. Não tem ideia essa. Bora. Olha o peijotinho muito dormindo aqui, ó. Mil graus. Tem uma aqui, mano. Quero agradecer aqui a pousada das princesas aí pelo... Acomodação. Pela acomodação aí e por ter disponibilizado o momento de lazer pra nós aí. Tamo junto, viu? Daqui, Caído. E aí, moleque. Tá preparado? É a primeira que vier, mano. Não tem ideia essa, não. Trato é trato. Vai, bebê. Parece que não tem ninguém aqui, cara. Tenta aqui, espera, pô. Ei. Trato é trato. É a primeira que vier. É? Não. E não o que, mano? Não, não. Depende. Por que depende? Não, vai, vai, vai. Vai, vai. Vai que é uma feia. Hum? Vai que é uma feia. Beija, mano. Vai que é peixe. Não, mano. Ninguém te luxa. Tá ligado? Ó, meu Deus. Um pouquinho, ó, não. Pô, tem ninguém nessa rua, mano. Eu vou, eu vou, eu vou me andando. Caraca, fica aqui até que horas? Olha, ele tá ali, não. Não, é, não. Não, bora, vem aqui, vem. Vem cá, vem cá. É, ele sai mesmo. Olha, olha, ela vem, ela vem. Aê, aê, aê. Caramba, vai pra lá. Só acho que ela foi pra lá. Eu vou, eu vou, eu vou me andando. Eu, eu, eu vou me procurar. Eu vou me procurar. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Olha, duas. Não, mas vai quebrar, vai quebrar. Não, mas vai beijar. É duas, é uma mão. Ah, que lento. Vai beijar mesmo. Vai enquadrar? Não, não. E aí, gente? Oi. E aí, você sai daqui? Sim, sim. Estou quentinho. Não tá perdido? Você é perdido no lado da sua boca. Esquece, pai. Conhece ele, vocês conhecem ele? A gente conhece. Olha, é famoso já, mano. Né? Anão bruxo. Olha só da redes sociais, mano. Olha aí. Essa aí, viu? Ela me conhece, esse. Você me conhece? Sim, mãe. Ei, vem aqui pra Sombra, mano. Na moral. Essa música é boa, né, mano. A gente tá gravando aqui, vocês se importam. Porque a gente tá fazendo um conteúdo pro nosso canal aqui. Toda vez que o anão vem aqui pra Sardina, a gente faz esse conteúdo, beleza? Ah. Como é seu nome? Erika. E o seu? Ronaldo. Ronaldo, né? Ronaldo. É. Vou vir pra cá, mano. Então, galera, é o seguinte. A gente tá... É, todo lugar que a gente vai, a gente faz um conteúdo é pro... Tipo, pro anão beijar alguém, tá ligado? A gente parou aí pra ir às duas. Não, não é assim. Não, 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 tô brincando. É, eu, é, eu... Tem que ver se a menina quer também, senão a gente... Oh, vem duas a colar. Pode ser que as duas, sei lá. E a melhor cantada, foi boa. Foi. Foi ótimo. Você é namorado? Não. E você? Também não. Olha. Vai vir às duas. Solteiríssimo. Olha pra vocês, viu? Oi. A gente olha na casa da sua amiga, na Masvaldo. Já ia pra pra praia. Hum. Daqui a pouco. Daqui a de jeito tu, né? Sim, aí então, como é? Aqui. É... Eu posso te dar um beijo nessa boca? Será? Será? Vai quer, vai quer. O cara quer, vai quer. E aí? Vai ou não? Ele já beijou alguma anão? Não. Tudo tem sua primeira vez. Será que não pode ser a primeira? Se eu te fizer uma outra cantada? É, ele ganha? Eu ganho? Se for boa. Tá. Deixa eu passar pra cá, mano, que tá escuro aqui. É... Se for boa, se for boa também. Se for boa. Se for pequeno tamanho. Na minha operação com você pode ser grande. E aí? Merece ou não? Merece? Não, é. Não, não, não. Ainda não dá, ainda não. A cantada dele foi maneira. Foi. Foi ótima. Mas tenta de novo, vai. Você... Eu sei que você consegue mais. Vem cá, não. Vem cá, não. Eu não. Vem cá, deixa eu falar um aqui. Aqui, é verdade que eu falei que tu caga ou você enterra? Não. Por quê? Por que você é garoto? Aê. Olha, essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa mesmo. Sim, aí. Vai beijar. Eu acho que vai dar bom. Vai beijar? Vai beijar. Ganhou o coração de lá, hein? Sim. Pois é, aí. Vai beijar. Aê, beijar. Aê. Ah, 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 ah. Eita, caramba. É beijo, né? Deu certo, galera. É beijo bom, beijo bom. Foi de língua. Ah, é. Pô, eu estou aqui. Tem rapazes que ele ia cortar o Peugeot. Pior, 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 pior. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eles conhecem o Peugeot? Conhece o Peugeot, chavôzinho? Aham. Caramba, vocês. Ele está aí dentro dormindo aí. Deito do lado dele lá, velho. Bora. Deixa eu tirar. E aí, caí. E aí, caí. E aí, caí.